Fala aí, Luiz Fernando, vamos que vamos. Galera, eu sei do seguinte, eu sei da piada do português, sabe? O cara tava, o maluco tava acampando, né? Ele tava acampando no Amazonas, veio pra cá. Só que ele não veio tão preparado, ele montou a barraca e falou Já tô preparado, já vai ser a fita e tal, o pai passou a noite. Ele, pá, montou a barraquinha. Ele montou a barraquinha dele, o misério já tava quase dormindo, né? Ele tava quase dormindo, ele falou agora, papai, agora que eu vou dormir. Agora que eu vou dormir até amanhã, papai, não sei o quê. Meu parceiro, do nada veio um mosquitinho no ouvido dele. Voando, né? Tentou pegar um mosquito. Ele tentou pegar um mosquito. Ele não conseguiu, ele não conseguiu pegar um mosquito. Aí ele tentou pegar um mosquito. Aí, de repente, meu mosquitinho, de novo. Aí, ele tentou pegar um mosquito. Ele não conseguiu, de novo, meu parceiro. Aí, beleza, né, mano? O cara já tava puto, meu parceiro. Quando era ele que ele tava indo dormir. Quando era o cara que ele tava indo dormir, o mosquitinho do pé até com ele. Aí ele tava indo dormir a terceira vez, né, mano? Ele já tava cansado, cansado já. Ele já tava cansado já da briga já com o mosquito. E papai, se o mosquito tá uma misera. Aí ele não veio o mosquitinho. Aí ele... Aí pegou. Aí ele pegou o mosquito. Aí ficou olhando a cima. Aí ele pegou. Seu mosquito mardito! Você não me deixaste dormir! Quase que eu matei o mosquito agora! Fala assim por lá! Seu mosquito mardito! Você não me deixaste dormir! Agora você também não vai mais dormir! Aí o negócio perto do mosquito faz assim ó! Zuuu! 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 Ah, muito bom cara! Veio do cara matar o mosquito! O cara ficou a noite toda zoando o ouvido do mosquito! Cara, é muito bom! É muito bom galera! Muito bom! Calma aí! Oh meu Deus! Tem uma dor aqui na cabeça mano! Vamos lá! Um mineiro e um gringo se envolveram em um acidente de carro! Buf! Bateu! O gringo! O gringo foi falar... O gringo foi falar com um outro rapaz! Hello! Hello! O mineiro irritado respondeu... Hello! Nada! Abaraçou foi tudo! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Eu fui no orfanato! Eu fui no orfanato! Pra alegrar as crianças! Aí eu cheguei lá e falei... Todo mundo vai pra Disney! Mas só gostei! Mas só gostou dos assuntos! Dos pais! Caraca maluco! Na moral velho! Cara! Eu tenho uma vez! Eu contei essa história aí! Eu contei uma história assim! Ó! Vamos lá! Não! Luiz Fernando! Eu tava contando a minha periquito! Tu tá querendo que eu pare de contar a minha história? Porque os moleques escreveram a deles aí! Você tem problema? Ó! Vamos lá! Deixa eu falar agora aqui! O cara chegou! E foi contratado pra fazer um show, né? O cara falou mesmo! Ó! Cara! Nem sabia onde é que vai ser o show! Aí falaram! Ó! Faz meio que fazer um show que não sei o que! Teu cachê vai ser X! Aí o maluco foi! O cara foi fazer o show! Foi lá! Recebeu o dinheirinho dele! Pá! Aí foi lá fazer o show! Aí ele foi! Cantou! Cantou! Já tava já meio charopado! Ele tava meio doidão já, né? Aí fez o show todinho! Aí os cara olhou! Falou! Aí ele contou o repertório dele! Cantou o repertório, né? O pessoal gostou! Aí no final do show ele falou! Ano que vem! Eu vou voltar! O que que o cara falou! Ano que vem eu vou voltar aqui! E vou fazer o show de novo! Tá entendendo? E daqui a cinco anos eu já tenho um acordo já! Um contrato pra voltar! Eu quero todo mundo aqui de novo! E o show vai continuar! Você tá me entendendo, meu papai? Tá me entendendo? E o cara doidão! E todo mundo querendo bater nele, mano! Todo mundo querendo bater nele! Pô! Vamos pegar ele! Não sei o que! E o pessoal segurando e tal! E tentando! Fala! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Que os cara quer te pegar! Aí depois que ele foi descobrir, parceiro! Que ele tava fazendo um show dentro do presídio! O cara tá fazendo um show dentro do presídio! Eu quero todo mundo aqui! Eu quero todo mundo aqui! Vem de novo, parceiro! Quero todo mundo aqui! Oh, meu Deus do céu! Tá aí, ó! A sala aí, ó! Só cinquenta só, parceiro! Galera! Tá bom! Oh, meu Deus! Vamos pra lá! Vamos pra lá! Opa! Aí, papai! Galera! Meu Jesus amado! Rapaz! Galera! Tá faltando! Ahn...